Por acaso você também vem tendo alguns problemas para atualizar o seu cadastro no Caju, Cadastro de Auxiliares da Justiça do Estado do Paraná? E eu também tenho tido esse tipo de problema. Assista o vídeo a seguir e vamos ver como resolver algum desses problemas. Muito bem, aqui estamos no sistema Caju. Então, como vocês sabem, se vocês já estiverem cadastrados, basta vocês colocarem o seu CPF aqui. 782-379-719-49, colocar a sua senha, deixa eu colocar a minha senha aqui. E, beleza, vamos acessar o sistema. Veja, quando vocês entrarem na página inicial, ele já vai dizer que existem algumas certidões vencidas. Por exemplo, aqui, negativa de débitos junto ao FGTS e comprovação de situação regular do CNPJ. Antes, essa comprovação de situação regular do CNPJ era algo simples de, digamos assim, de se atualizar, porque aqui no cadastro você tinha o cadastro pessoa jurídica e agora simplesmente desapareceu. Ou seja, o sistema está pedindo para você atualizar uma informação, sendo que você não tem mais acesso à página que era utilizado para colocar os seus dados de pessoa jurídica, ou seja, a empresa a qual você, perito, é associado. Na mesma forma, a gente está bastante complicado para você informar essa certidão de débitos junto ao FGTS, que normalmente ela é colocada no registro de pessoa jurídica, tá? Mas, como você não tem mais esse acesso, se você entrar aqui, cadastro pessoa física, não tem nada. Até eu vou aproveitar aqui, porque, embora não esteja aparecendo, aqui consta que o meu comprovante de conta bancária da minha pessoa jurídica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir este comprovante aqui, excluir, e daí agora eu vou anexar o comprovante certo. Eu vim aqui, ele está salvo aqui nos meus downloads, declaração de conta do Pedro, salvar, salvei, fechei, ou seja, está atualizado. Agora está certa a minha declaração da minha conta corrente, informando o número da minha conta corrente, tudo bonitinho. Vejam que aqui, dos demais comprovantes, não tem nenhum que seja referente, referente a, digamos, a tua situação perante o FGTS. Ontem mesmo eu atualizei esse sistema, porque disse que a minha comprovação de situação cadastral do CPF estava vencida. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui, entrei no site do Ministério da Fazenda, emitiu um novo comprovante, ele está válido até 15 de 2024 e juntei aqui. É complicado esse tipo de informação, às vezes é um negócio que o prazo de vencimento da certidão é curto, e daí você tem que ficar atualizando. Mas, no que se refere à questão da certidão de FGTS, eu realmente não consegui encontrar ainda. Vamos ver aqui, se eu entrar aqui, perito contabilidade, vamos ver aqui se existe regularidade profissional. Ontem também eu atualizei a minha certidão de regularidade profissional do CRC, que está com vencimento lá para abril de 2024, porque eu ainda não paguei a minha anuidade. A do CRA, que ela é mais chata, a certidão, ela estava vigente somente até 31 de 12 de 2024. Então, já venceu, mas mesmo assim, aqui eu até excluí ela, esse é o meu registro de perito contador. Olha aqui, incluir na aba auxiliar dados pessoais comprovante dados bancários, ou seja, embora não tenha aparecido na tela inicial, ainda está constando essa pendência. E aqui está constando a pendência de certidão de regularidade do contador, a qual eu já atualizei. Até vamos ver aqui, visualizando, está aqui, ela está vigente até 16 de 4, e mesmo assim o sistema está apontando que está vencido. Então, está bem chatinho, gente. Está bem chatinho. Mas é isso daí. Vocês sempre têm que tentar manter atualizado o seu cadastro aqui. Venceu, certidões de, que nem aqui, deixa eu verificar. Aqui, certidões, 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 inexistência de débitos. Aqui, antes teriam outras certidões negativas aqui. Aqui teria certidão do FGTS. Agora não tem mais. Só tem débitos federais, estaduais, municipais, trabalhistas. Trabalhistas, que é uma coisa, não é certidão do FGTS. A negativa de débitos trabalhistas, está aqui. Isso eu emiti direto do Poder Judiciário e Justiça do Trabalho. Mas a do FGTS é outra coisa. E o sistema, embora ele peça, digamos, a gente não consegue mais achar. Muito bem. Vamos continuar esse nosso bate-papo. Portanto, gente, o que eu entendo é que o sistema Caju está passando por algumas atualizações e está bastante bagunçado. Eu não tive tempo de entrar em contato através do sistema Siga para verificar quando que eles vão, digamos assim, finalizar essas alterações no sistema. Mas assim que eu tiver mais novidades, eu manterei vocês informados. Então, enfim, se está apontando alguma pendência, verifique no sistema se esta, digamos, essa aba, este link para você anexar o documento que está vencido, ele está disponível. Caso não esteja, é alguma parte do sistema que está passando por alterações. Então, não tem o que fazer, além de aguardar que o sistema esteja 100% regularizado. Gostou desse vídeo? Espero que sim, gente. Como sempre, eu peço para vocês que não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos, e ativar o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for ao ar. Beleza? Esse vídeo foi rapidinho. Eu fico por aqui, e caso tenham dúvidas, nos falamos no próximo vídeo. Um grande abraço do Pedro Neto.